Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Aline e hoje eu vou mostrar para vocês sete flores na cor azul lindas que eu tenho aqui no meu jardim. Olha só gente, carregadinha de flores, que espetáculo! Eu quero convidar você que ama flores, que gosta de flores, gosta de plantas, a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira às 6 horas da noite tem vídeo novo de lindas flores para o seu jardim. Eu vou começar mostrando para vocês essa flor linda aqui nessa cor azul. Gente, olha essa vista! Está bem florido o jardim, está bonito, né? Olha que linda essa cor! Ela dá esses lindos cachos aqui de flores na cor azul, meio arrocheado. E olha que lindo que é! Essa flor aqui eu já mostrei para vocês quando eu comprei ela. Eu comprei ela pela internet, faz mais ou menos um ano que eu tenho ela. Então, se alguém quiser saber onde eu comprei, é só me perguntar aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Ela é conhecida popularmente como flor de São Miguel, capela de viúva, touca de viúva ou viuvinha. Gente, essa planta aqui ela é uma trepadeira, mas eu estou cultivando ela aqui no meu jardim como uma arvoreta. E olha só a florzinha dela. Essa parte de dentro aqui é a florzinha e essa parte de fora são as sépalas, que é super bonita, né? Olha essas outras aqui, não abriu a florzinha ainda no meio, ó. Ainda vai abrir a flor. Olha que bonitinha! E essa sépala aqui, mesmo depois de cair a flor, ela ainda permanece na planta. Mas é difícil ela secar e ficar feia na planta, ela vai caindo automaticamente. A folha dela é assim mais coriácea, mais dura, não é das folhas mais bonitas que tem. Mas, gente, como vocês sabem, eu moro em Santa Catarina, é um lugar frio. E essa planta aqui, ela não cai as folhas aqui no inverno. Elas não costumam cair. A planta continua bonita. E olha que lindo esse cacho de flores, gente. Essa cor é maravilhosa, né? Essas inflorescências, elas são em cachos, né? Azul, arrocheado. E tem esse formato da flor estrelado. Ela floresce, começa a florescer bem no comecinho da primavera. E floresce também um pouco do verão. É uma planta super bonita pra você ter aí no jardim. E também tem dela, gente, na cor branca. Tem nessa cor assim mais azul, arrocheado. Mas também tem na cor branca. E como eu tava falando pra vocês, ela é uma trepadeira. Ela pode alcançar até uns 5 metros de altura, mais ou menos. Ela vai largando esses galhinhos aqui, que são volúveis, olha só. E eles se enrolam em seus tutores. Mas eu acabei cortando um monte de galhinho, porque eu quero cultivar ela como uma arvoreta. Então, onde eu cortei aqui, ó, saíram os cachinhos de flores. Todas essas partes que eu cortei, esse caulo e volúvel, que ela queria já se enrolar, procurar algum tutor pra se enrolar. E soltou os cachos de flores. Gente, essa planta aqui, ela é nativa aqui do nosso Brasil. Ela é nativa da América do Sul. E você pode cultivar ela tanto em pérgulas, em cercas, em grades. Ou assim como essa minha, como eu cultivo como uma arvoreta. Que fica super bonitinha. E sobre o cultivo dela, eu cultivo ela aqui no meu jardim a sol pleno. Eu procuro fazer regas também com bastante frequência. E sobre a adubação, eu uso adubos ricos em fósforo pra ajudar a favorecer a floração dela. E, gente, quando eu falo pra vocês que aqui é frio, vocês não precisam se preocupar. Porque aqui também é bem quente no verão. Então, é uma planta que vai super bem também no calor. O que vocês acharam da viúvinha? Linda, né, gente? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Gente, lembrando que hoje eu vou mostrar pra vocês sete flores azuis. Então, a gente tá na segunda flor azul agora. Olha esse cacho de buganville, gente. Que espetáculo, né? Essa flor também, ela dá esse lindo cacho aqui de flores na cor azul. Também tem na cor branca. E também tem uma mais na cor lilás. E essa aqui é mais puxada pra um azul. Super bonito essa planta. Ela é conhecida popularmente como agapantos. E, gente, eu medi ela agora pra falar pra vocês. Ela tá alcançando 1,17m de altura. A flor dela é super durável. Olha só, ela vai abrindo os botões aos poucos. Ela dura em torno de 30 dias, gente. Esse lindo boquê de flores azuis. Mas se você tiver mais que um pé de agapantos, nem todos eles vão florescer na mesma época. Que nem eu tenho aquele outro lá atrás ainda, que tá um botão que vai se abrir um cacho, ó. Então, você pode ter por muito tempo ainda. Ela tá meio na sombra aqui, no momento. Mas no outono e inverno, pega sol pleno. É porque aqui embaixo eu tenho uma parreira de uva. Então, agora, a parreira fechou e tá fazendo sombra pra ela. Mas essa haste floral dela pode dar um pouquinho maior. Como vocês podem ver, a planta, ela é pequena. A parte das folhas. Mas a haste dela fica bem comprida. Essa minha aqui tá alcançando 1,17m. Mas eu visitei, gente, um jardim muito lindo. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo pra vocês conhecerem. Lá, os agapantos são muito maiores. Porque lá eles estão plantados a sol pleno. Olha aqui, ó. Esse outro pezinho aqui, ele vai abrir a flor ainda. Então, como ela dura em torno de 30 dias, eu ainda vou ter flores aqui há bastante tempo. Ela é uma planta bulbosa. Ela tem uma espécie de caule subterrâneo. E esse caule, ele armazena nutrientes pra planta. Água e nutrientes. E é uma planta que deve ser cultivada sol pleno. Como eu falei pra vocês, a minha agora, ela tá pegando uma meia sombra. Mas se ela estiver pegando sol pleno, essa haste floral dela vai dar um pouco maior. Ela vai ficar mais vistosa e mais bonita. As folhas dela também continuam bonitas no inverno. Elas não caem no inverno. Então, mesmo quando ela tá sem a floração, ela vai continuar super bonita aí no seu jardim. Então, pra se ter sucesso com agapantos, é você ter ele a sol pleno. Que vai ficar uma flor muito mais bonita e muito mais vistosa, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês outra flor azul que eu tenho aqui também. Que é linda. Que é esse pé maior aqui, ó, gente. Estão plantadas bem pertinho aqui. Ela é conhecida popularmente como falso íris, lírio roxo das pedras. É uma planta bulbosa também. É nativa aqui do Brasil. E olha, gente, a altura dessa planta. Eu medi agora pra falar pra vocês. Olha só, ela tá alcançando aqui em cima do pergolado. Essa haste floral dela tá alcançando 2,25 metros de altura. E olha a cor dessa flor, gente. Que linda. É um azul. No meio é super trabalhada. E ela tem um perfume suave e super gostoso. O nome científico dessa flor é Neomarica Caerulea. E, gente, ela floresce na primavera e verão. E a flor dela dura apenas um dia. Mas, praticamente, todos os dias tem flores novas pra abrir. E olha só como tá alta, gente. Essa aqui é uma mudinha. Depois que ela parar de florescer, você pode destacar essa parte aqui. Olha só, tá encostando nas uvas ali em cima. Pode destacar aquela parte ali e plantar. Dá pra fazer uma muda. Tem outras espécies de Neomarica que eu conheço. Tem a Neomarica Cândida. Ela é conhecida popularmente como íris da praia. Ela dá uma flor branca com azul. E também tem a íris amarela. Que o nome científico é Neomarica Longifolia. Que dá uma flor amarela também super bonita. Mas são plantas diferentes. Gente, pelo que eu conheço dessas outras duas plantas, o pé dela, ele é mais... As folhas são mais molinhas e ela não dá essa altura toda. Ela não fica tão alta assim como essa aqui, que é a Neomarica caeruleia. É perfeita essa flor, né, gente? Toda trabalhada. E pra fazer muda dela, você pode fazer através da divisão da tolceira. Ou retirando essas mudas também, que dão nas pontas das hastes florais, como eu estava falando pra vocês. E ela também dá sementes também, que você pode também plantar através de sementes. É uma flor muito bonita. Ela dura apenas um dia. Mas praticamente todos os dias tem flores novas. E o pé dela também é assim bem ereto. As folhas são assim em formato de leque. Super bonitas. Essa aqui é a quarta flor azul. E como vocês podem ver, é uma mais linda que a outra, né, gente? Olha que espetáculo isso aqui. Essa aqui, ela é conhecida popularmente como hortência ou rosa do Japão. Ela é nativa da Ásia. E pode alcançar até em torno, em mais ou menos, uns dois metros de altura. E a floração dela é simplesmente maravilhosa. Olha só, gente, que cacho mais lindo de flores azuis. A hortência, ela floresce na primavera e verão. E se você tiver mais de um pé de hortência, de repente elas florescem um pouquinho em tempos diferentes. Lembra que eu mostrei pra vocês em outro vídeo, o meu outro pé de hortência, que tem algumas flores rosas também. Aquele lá, eu já apodei algumas flores dele. E esse aqui tá simplesmente maravilhoso agora. Como vocês podem ver, ó, ela começa verde, né? A flor, ela começa assim, meia verde e vai ficando azul. E fica linda, né, gente? Olha que boquê mais lindo de flores. Cheio de pequenas flores. A hortência, ela tem de várias cores. Ela pode ser rosa, pode ser lilás, azul, branca. E dizem também que tem até hortência vermelha. Eu nunca vi, eu não conheço. Mas, gente, vocês sabiam que o pH do solo é o que faz mudar a cor da hortência? Quanto mais o pH for ácido, mais a hortência vai ficar azul. Mais ela vai ficar azul, puxando um roxinho. Quanto mais ácido, mais azul. E quando a terra for mais alcalina, a hortência vai ficar mais rosa. Esse pé de hortência aqui, eu deixei natural, eu não coloquei calcário. Mas, aquele outro pé de hortência que eu mostrei pra vocês em outro vídeo, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, pra quem não assistiu, que eu mostro 18 flores que florescem na primavera. Gente, tem muita flor bonita. Se você quiser conhecer, eu vou deixar no final desse vídeo. Aquele outro pé de hortência, eu coloquei calcário. E daí, algumas flores, alguns buquês de flores vieram na cor rosa. Super bonito também. Essa florzinha branca aqui é o Forbe Hip Hop. Deu um ar bem delicado aqui junto da hortência, né? O que vocês acham? Ficou bonito, né, gente? A hortência é uma flor em que a flor dela, quando ela vai envelhecendo, ela vai ficando feia. Então, você tem que ir cortando, né? Retirando pra não deixar a planta feia. E sobre a poda, após a floração, eu faço uma poda nela pra deixar do tamanho que eu quero, pra ela não crescer muito. Como eu falei pra vocês, ela pode crescer até uns 2 metros de altura. Então, se você quiser deixar a sua hortência mais rosa, você pode colocar calcário na terra. Foi o que eu fiz com a outra hortência, né? Que ela teve algumas flores rosas. E se você quiser ter uma hortência toda rosa, se você plantar em vaso, você vai ter mais o controle da acidez da terra, né? Pra deixar uma terra mais alcalina. Pra ela vir com as flores mais rosa. Então, sobre a poda da hortência, ela acabou a floração. Eu já faço uma poda nela, pra ela se preparar já pra floração do próximo ano. Sobre o cultivo, ela pode ser cultivada sol pleno. Mas se você mora numa região muito quente, pode cultivá-la na meia sombra, gente. Em torno aí de 3 a 4 horas de sol, nas horas mais frescas do dia, pode ser cultivado sim. A minha outra que eu tenho, que é na cor rosa, eu cultivo ela embaixo de uma árvore, na meia sombra. Então, ela pega em torno de 3 a 4 horas de sol e já é o suficiente pra ela. E sobre as regas, eu procuro fazer com frequência também. E sobre a adubação, eu usei nessa minha planta aqui, o NPK 4148, que é rico em fósforo. Pra ajudar a incentivar a floração dela. E pra multiplicar essa planta, gente, super fácil através de estacas. Depois que você fizer a poda, é só plantar. Essa flor azul aqui é simplesmente maravilhosa. Ela é exótica. Tem esse formato aqui super diferente, gente. Olha se não lembra uma borboleta. Ai, a caixa tá derramando aqui, ó. E tá me molhando aqui. Fica bem pertinho. Essa planta aqui, ela é simplesmente super diferente. Ela lembra uma borboleta. Olha só. Parece as anteninhas, né? Muito bonitinha essa flor. Ela tem quatro pétalas num azul mais claro e uma pétala num azul mais escuro. Gente, essa planta aqui, ela é um arbusto. Ela é nativa da África e pode alcançar aí mais ou menos uns três metros de altura. É uma planta que floresce praticamente o ano inteiro. E é muito bonitinha, né, gente? É muito diferente essa flor. Eu também comprei ela pela internet. Pode ser que seja difícil de você encontrar aí na sua cidade, mas você pode comprar ela também pela internet. Aqui são botões que vão se abrir, mas ela já tá com sementes também, gente. Quem faz a polinização dessa planta é a mamangava e a borboleta. E a mamangava tá sempre aqui. E ela faz a polinização muito bem porque já tem sementes também. Olha só, gente. Aqui é uma sementinha, ó. Ela vai ficando escurinha. Ela vai ficar um roxinho escurinho. Mas é uma sementinha já que tá se formando ali. Olha só, aqui tem mais sementes, ó. Aqui a florzinha caiu. Então a florzinha, ela vai secando e vai caindo, não fica feio. E vai formando as sementinhas. Então ela é uma planta que além de ter esse formato bem diferente, ela floresce praticamente o ano inteiro. Aqui vai abrir um cacho todo de flores, ó. Tá cheio de botões pra abrir. Ela floresce praticamente o ano todo no jardim. E ela se adapta tanto ao frio como ao calor. Como eu falei pra vocês, Santa Catarina é frio no inverno. Ela não cai as folhas, continua bonita. E também vai super bem no calor porque aqui é bem quente também no verão. Sobre o cultivo dela, eu cultivo na meia sombra. Cerca de três horas de sol sobre ela, intenso, é o suficiente. Eu faço regas com frequência nela. E sobre adubação, eu procuro adubar todo mês com adubo específico pra flores, rico em fósforo, pra ajudar a favorecer a floração dela. E daí, gente? Vocês gostaram dessa flor linda? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Vamos agora pra mais uma flor que é nativa aqui nossa, nativa da América do Sul, nativa do nosso Brasil. Super bonitinha. É uma planta perene que dura por muitos anos e que floresce o ano inteiro, gente. E tem esse azul super mimoso. Olhando ela pessoalmente, sem estar assim na câmera, ela tem um tom de azul mais forte. Eu vou deixar uma foto no final pra vocês verem realmente a cor dela, que é um pouquinho mais azul. Então, a florzinha dela tem esse azul. E o miolinho dela, olha só, gente. Tem o miolinho branco. Super bonitinha. Essa planta, ela é conhecida popularmente como evôvulo ou azulzinha. Ela é uma herbácea, ela tem um caule assim macio, maleável. E você pode cultivar ela assim, tanto em vaso, como também em vasos pendentes, gente. Ela fica super bonita pendente. Olha só, agora tá parecendo um tom mais azul. Bonito, né? É uma plantinha que floresce o ano todo. Eu cultivo essa minha aqui, a sol pleno. Ela pega sol o dia todo. Eu faço regas nela todos os dias. Ela precisa bastante de água. Então, eu procuro fazer regas nela todos os dias. Se você notar que a sua azulzinha, ela tá com as folhas murchas, é porque ela tá precisando de água. Então, é só fazer uma boa rega. Que dentro de pouco tempo, ela vai voltar ao normal. Essas flores, quando tá um dia muito quente, lá por uma ou duas horas da tarde, elas fecham. Mas se o dia tá mais fresquinho, elas ficam abertas o dia inteiro. Super bonitinha, né, gente? Esse meu vaso, ele não tá tão cheio, porque eu fiz mudas através de estacas há pouco tempo. Mas vai ficar com o vaso bem cheio e bem bonito. Pra fazer mudas também é super fácil. Você pega um galinho em torno de 10 centímetros, planta num vasinho, deixa na sombra e mantém a terra úmida. Se você fizer a mudinha na primavera, é melhor. Porque se você fizer no inverno, que é frio, ela vai demorar um pouquinho mais pra pegar. Então, a primavera e verão é a melhor época pra você fazer mudinhas dela através de estacas. E também sobre adubação, eu procuro fazer todo mês com adubo rico em fósforo específico pra flores, pra incentivar a floração. Aqui eu tô fazendo um vasinho pra ser pendente e tá super bonitinho já. Eu sou apaixonada por essa flor, gente. O que vocês acharam dela? Super linda, né? Olha só, na foto ela fica mais azul ainda, né, gente? Gente, agora essa aqui é um espetáculo, olha só. Na minha opinião, é uma das flores azuis mais bonitas pra se ter no jardim. Com esse ar delicado, super bonito, ela dá cachos de flores nessa cor azul. Olha só, gente, que linda. É uma das flores que eu mais gosto aqui no meu jardim. Na verdade, é difícil escolher, né, gente? Esse aqui é o Flash. Meu cachorrinho, ele não pode ver eu gravar aqui, que ele vem comer minhas flores. Eu vou ter que tirar ele daqui, senão ele vai começar a arrancar tudo. Então, essa é uma das flores mais bonitas pra se ter no jardim. Ela é conhecida popularmente como Bela Emília ou Jasmim Azul. A Bela Emília, ela é um arbusto, ela é nativa da África e ela pode alcançar mais ou menos uns 2 metros de altura. Faz bastante tempo já que eu tenho essa flor aqui no meu jardim. Quando chega o inverno, eu faço uma poda drástica nela e chegando a primavera, ela já se enche, assim, de flores. Ela cresce bem rapidamente porque eu faço uma poda bem drástica. E olha como ela já tá grande. Ela é um arbusto super bonito, bem ramificado. Ela floresce mais ou menos até o mês de maio, mais ou menos, ela vai estar com flores. E é sempre essa explosão, assim, de flores. E essa planta aqui tem de duas cores. Tem nessa cor azul e também tem na cor branca. A mais cultivada é essa aqui na cor azul. Super linda! Essa planta aqui, eu cultivo ela só o pleno, ela pega só o dia todo. Eu cuido um pouco com as regas porque no meio dela, como ela é um arbusto muito fechado, ela desenvolve um fungo. Onde eu coloco um pouquinho de detergente com um pouquinho de quebô, misturo na água e coloco ali no meio pra matar esse fungo. Então, eu procuro cuidar na rega dela, não procurar molhar muito no meio, molhar mais pelos ladinhos, né? Pra evitar de desenvolver esse fungo, porque daí vai amarelando as folhas, vai estragando, né? Mas é uma planta, no geral, bem fácil de cultivar. Sobre adubação, eu também uso adubos ricos em fósforo pra incentivar a floração dela. E é uma planta maravilhosa pra se ter no jardim, gente. Olha lá atrás. Lá atrás tá a hortência, bem bonita também. Bem florida. Essa flor, ela pode ser cultivada assim, isolada no jardim. E pode ser cultivada também como planta pendente, gente. Eu tenho ela num vaso, que eu cultivo como pendente. Fica super florida e super bonita. E também eu já vi ela sendo cultivada na grade, assim, né? Na tela, amarradinha. Ela fecha super bem. Pode ser plantado várias mudinhas, né? Fica super bonito também. O que vocês acharam da Bela Emília? É linda, né, gente? Essa minha aqui, ela não dá sementes. Então, as mudas que eu faço dela é através de estacas, em torno aí de 15, 15 centímetros, 20 centímetros. E olha só. Ela gruda na mão da gente, ó. Ela tem uns pelinhos ali que acaba grudando. E daí, gente? O que vocês acharam dessas sete flores azuis que eu mostrei pra vocês hoje? Qual delas você gostou mais? Eu sou apaixonada por todas. É difícil escolher, né? São todas bonitas. Mas olha só o espetáculo dessa aqui. É um arbusto bem ramificado. Super bonito, né? Eu quero convidar você que ama flores, que ama plantas, ama flores, a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira, às 6 horas da noite, tem vídeo novo de lindas flores para o seu jardim. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto